Música Bem-vindos ao Mais Chupado Press Special No programa de hoje eu vou falar sobre um livro que eu ajudei a escrever Na verdade eu ajudei a editar Pra quem conversa comigo fora do canal na verdade Sabe que minha formação é história Mas eu tava tentando ir pro mercado editorial Ainda tô, eu quero muito trabalhar com isso Conheço alguns donos de editoras que eu converso E penso com a gente na área de quadrinhos Eu gosto bastante dessa área E entre mestrados e doutorados na área da história e história da arte Eu fiz design gráfico Pra tentar fazer esse design editorial E aí eu tenho uma revista que eu cheguei a fazer em 2018 A Nerd Review Depois tudo dá pra ler no ISU Eu deixo até os links aqui embaixo Mas uma coisa que eu fiz recentemente Foi lançado no começo de junho É a edição, a revisão, a edição Então podem me xingar de tudo A revisão e edição e o prefácio Do livro 10 coisas pra gostar ainda mais de biologia Do meu amigo Leandro Pio Souza O Leandro é doutor em biologia Especializado em genética e biologia molecular Embora trabalhe com ecologia e com outros ramos da biologia E eu conheci ele justamente fazendo resenhas sobre filmes e quadrinhos no Tapioca Mecânica Na verdade eu acho que até foi antes Foi no quadrinhos em questão Acho que já era do Tapioca Mecânica Já era 2014, 2015 É um colega que me passava as resenhas Eu fazia a revisão e postava no site E com o tempo a gente ficou conversando cada vez mais E fez amizade Embora ele seja de Campinas também É uma pessoa que eu Tá, eu acho que eu sou um tanto quanto recluso E fico muito no meu apartamento Então eu encontrei muito pouco com ele E aí a gente conversa muito mais por e-mail Por mensagem, whatsapp E qualquer outra dessas redes sociais Mas é um cara bem bacana Que uniu a ideia de cinema O cinema, que é um vício dele Um prazer que ele tem Como muitos de nós, como eu tenho também Ele é um cinéfilo E com a biologia Que é o conhecimento teórico Que ele tem adquirido nesses últimos anos Para falar sobre elementos da biologia Tentar trazer eles para as pessoas Que não têm esse contato direto Tentar desmistificar alguns elementos da biologia Tentar mostrar como funciona Algumas coisas da ficção científica Que a gente vê, gosta Só que não sabe como que funcionaria na realidade E aí nessa, em várias conversas Ele foi, é o segundo livro dele O primeiro é de um São contos, contos meio de humor Pequeninhos, que eu tenho também Esse, ele editou por conta própria Aí, nessa segunda Nesse segundo livro Nessa segunda produção dele Eu que fiz toda a edição Então, em junho a gente lançou Tem pouquíssimas vendas A gente é horrível em divulgação Mas eu fiz esse vídeo também Um pouco para divulgar Um pouco para mostrar Que não deixa de ser uma divulgação, né Mas para falar um pouco sobre Como é legal Esse, esse ramo Do livro científico Que é a divulgação científica A divulgação científica Nada mais é Que trazer todo esse elemento Esses conhecimentos teóricos Brutos, pesados Que estão sendo discutidos na academia Trazer para a população Que está vivendo o seu dia a dia Até utiliza algumas dessas coisas Como celulares Ou assiste um filme como aliens E tenta mostrar a ciência por trás Desses elementos do cotidiano No 10 filmes para gostar ainda mais de biologia O Leandro escreveu 8 capítulos Cada um deles pautados em um filme Pegou um filme como base Para explicar um elemento da biologia Naquele filme São filmes mais clássicos De quem tem lá Na sua faixa de 30 Quase beirando 40 anos talvez Que são os filmes da Sessão da Tarde Os filmes de terror Os filmes que a gente curtiu Nesses anos 80 e 90 principalmente Então com uma linguagem bastante amigável Ele vai tratar desses elementos Biológicos que a gente tem contato Às vezes na escola E às vezes nem na escola Isso acontece Por exemplo O primeiro capítulo chama Querida Não dá para esticar o gorila Ou porque o King Kong não poderia existir Ele vai falar sobre aquele coeficiente Que vai dizer o quanto um ser vivo Até que tamanho um ser vivo pode ter Porque não pode existir gigantes Porque macacos gigantes A estrutura corporal que a gente tem Um metro e sessenta Dois metros de altura Não ia aguentar ser esticada A dez metros de altura Existe uma lei física Que determina isso Que explica o porquê Que isso não consegue ocorrer A partir do momento Que você vai crescendo demais Um corpo Ele vai ficando mais pesado Ele tende a se autodestruir Mas outros Pássaros feridos Ou quando um desequilíbrio ambiental Bate literalmente a nossa porta Falando sobre desequilíbrio ambiental Com o filme Pássaros do Hitchcock Mandíbulas Ou como eu aprendi a parar de me preocupar E amar os tubarões Falando, né O filme Tubarão Guerra dos Micros Ou como vencer uma guerra espirrando no inimigo É a guerra dos mundos Que tem Eu já falei, acho que, sobre a guerra dos mundos Em outros Sobre outros viés Sobre o viés sociológico Sobre o viés histórico Mas isso, acho que Não foi nem em vídeo Foi em textos mesmo Pro Tapioca Mecânica E outros Vai falar sobre Jurassic Park Vai falar sobre Alien A ideia do parasitismo em Alien E como funcionam os parasitas Enfim São vários temas da biologia Que são trabalhados no cinema E ele vai mostrar O Leandro Ele mostra como esses Esses elementos biológicos funcionam Na realidade O quão próximo do cinema Da fantasia O quão real é essa fantasia Que a gente acompanha E se diverte tanto Ele não quer Falar sobre verdades Ah, olha só como isso é uma mentira Como isso nunca poderia acontecer Mas simplesmente ele quer trabalhar Mostrar que existe ciência Nesses Nos filmes que a gente acompanha E elas podem ou não Estar mais próximas da realidade Isso não Não tira o crédito Que o filme É um filme muito divertido É um filme muito bom Do ponto de vista Cinematográfico Né Narrativo Mas enfim Eu queria Esse vídeo Eu espero que ele tenha sido Não muito grande Um pouco pequeno Mas eu queria falar um pouco Sobre essa produção Que eu acho Eu gostei do Do livro Mas eu sou meio suspeito Para falar E eu gostei de Trabalhar Editoralmente Criar o design O design Tanto de capa Quanto a arte interna Né Como Como ele foi Diagramado E o livro Está à venda Na Amazon Ele está Dez reais na Amazon Só na versão digital Mesmo A gente até pensou Na versão impressa Mas Ninguém tem cacife Suficiente Para ficar Pagando gráfica E imprimir E depois Enviar esses livros Mas quem tem O Kindle Aquele Kindle Unlimited É Entra Porque No Kindle Unlimited É de graça O livro Então Dá para ler Eu vou deixar também O link O link Da Amazon O link Do livro Sendo vendido Na Amazon E o link Do ISU Que é uma Plataforma de leitura Digital Onde eu tenho Todas as revistas Que eu fiz Em 2018 2019 Foram 10 números Que eu fiz Para treinar Mexendo em design Tem um capítulo Do livro Que eu coloquei A capa O sumário Um dos capítulos E a minha introdução Só para Para o leitor Ter uma ideia Do que Do que vai encontrar Nesse livro E Bem É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Tenham assistido Até o final Curtam o vídeo Assim no Chapéu do Presto No Facebook Me sigam no Instagram Arroba Presto Gaudio E me contem Se vocês Qual a profissão de vocês No que vocês são formados Se vocês gostam Dessa Dessa coisa do cinema Do cinema Ou dos quadrinhos E a sua relação Com a biologia Com a geografia Com a história Com as disciplinas Que a gente aprende Na escola Ou com as disciplinas Que a gente vive No nosso cotidiano Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Até mais E boa leitura